Viver sem esse amor dentro do meu coração É tão bom viver a vida, uma vida diferente Sem Jesus não somos nada, somos boeira na estrada Por isso eu sei, não vale a pena Viver sem esse amor Te amo, te quero Não sou nada, te espero Minha vida só depende de ti Eu não sei viver sem esse amor Meu coração Bora, Fabinho!